Olá, sou a professora Priscila, do Atendimento Educacional Especializado, e eu sou a professora Maria Angélica. Hoje trouxemos a aula do oitavo ano. Durante a semana, o professor já conversou com vocês, já passou a ela, sobre o produto da soma pela diferença, certo? O produto da soma pela diferença é de dois termos. A gente encontra o produto, que é a multiplicação da soma pela diferença, certo? Então, olha lá, o produto, que são os números, né, o A e o B, que é a soma, né, e depois a gente tem a diferença. Então, a gente tem dois produtos ali, da soma e da diferença. A soma e a diferença. Então, olha lá, A mais B, vezes A menos B, produto da soma pela diferença de dois termos A e B. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, olha lá. Então, o primeiro ali, a gente tem, entre parentes, o primeiro termo, A mais B. Então, o que que a gente vai fazer? O A, entre parentes, elevado a 2, menos B, entre parentes, elevado a 2, certo? E depois a gente tem o segundo termo. Olha lá. A elevado a 2, menos B elevado a 2. Então, o produto da soma pela diferença de dois números, ele é o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Igual tá aqui, né? Primeiro termo, quadrado, né, A ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Então, isso tá exatamente o que a dona Piscina explicou, que é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. A diferença, né, aqui, o menos. Aqui a gente trouxe um outro exemplo, né, professora? Ali nós temos A mais B, vezes, né, ou, perdão, A mais 5, vezes A menos 5. Então, aqui, ó, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos lá. A ao quadrado, menos 5 ao quadrado, é o primeiro termo, né, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, tá? Igual, A ao quadrado, menos 25. Por quê? 5 vezes 5, 25. Isso. Vamos fazer juntos? Mesma coisa, né? 5X é o primeiro termo, tá? E aqui, ó lá, o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vamos lá. 5X ao quadrado, por quê? O quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, 2R ao quadrado. Igual, 5 vezes 5, 25X ao quadrado. Menos 2 vezes 2, 4, 4R ao quadrado. Então, mostra lá, professor, o primeiro, lá, o primeiro quadrado, o primeiro do primeiro termo. Aqui. Primeiro quadrado do primeiro termo, olha lá, é o primeiro número ali. E o segundo quadrado do segundo termo, olha lá, que é o segundo número, certo? E o menos, né? E o menos, porque a gente está fazendo a diferença, né? Continuando juntos, né? Vocês podem fazer em casa, só muda os valores, mas nós vamos fazer igual. E vocês vão tentar em casa fazer, olha lá. O produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo, tá? Então, a gente vai pegar lá o primeiro termo, lá, o primeiro número. E o segundo termo, o segundo número, certo? E sempre lembrando que é a diferença, tá bom? Então, vocês vão tirando foto das atividades, mandando para o tutor de vocês aí, né? E a gente vai se falando durante a semana aí, pelos meios de comunicação. Correto. Muito obrigada, presença de todos e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado.